No Tag de Volta e galera, vamos pra mais um vídeo, dessa vez falar sobre a lista de 11 jogadores que estão em fim de contrato com o Grêmio e é os possíveis jogadores que deverão sair, inclusive o Renato falou que os jogadores que bobearem vão sair, ou seja, os acomodados irão sair do time do Grêmio. Vamos falar sobre eles agora, mas antes, deixa eu falar pra vocês sobre o World Football, que é o melhor aplicativo de futebol. Cara, Brasileirão Série B, Série A, reta final, daqui a pouco Copa do Mundo, então baixa aí o World Football pra vocês ficarem ligados nos melhores momentos do Brasileirão aí, assistir de graça é apenas no World Football, é o melhor aplicativo. Tem informação, tem notícia, tem lance de futebol, tem futebol ao vivo, tem muita coisa, então baixa aí tanto pro Android como pro iPhone que ó, tem o QR Code pra vocês colocar o celular na tela e baixar, ou então o link tá aqui na descrição, é barbadinha, é só ir lá clicar e baixar o OneFootball, beleza? Curisada, vamos falar então sobre o assunto que são os 11 jogadores do Grêmio que devem estar aí, que estão em fim de contrato e deverão alguns renovar ou alguns serem aí descartados pelo Grêmio. Vamos para a lista então dos jogadores. O goleiro, Felipe Mediolaro. Os laterais são Edilson, Léo Gomes, Rodrigo Ferreira que está emprestado, o Nicolas que está emprestado também, veio por empréstimo do Atlético Paranaense e o Rodrigo do Mirassol. Zagueiro Kahneman, o meio atacante Biel que veio por empréstimo do Fluminense. Os atacantes, o Emerson, o Janderson que veio por empréstimo do Corinthians, o Diego Souza e o Elksan. Então, esses são os jogadores em fim de contrato. É um time, né cara? É um time do Grêmio aí, praticamente que está em fim de contrato. Alguns deverão ser renovados e alguns não. Quero que vocês comentem aí embaixo quais desses jogadores deveriam ser comprados, renovados e dispensados. Quais deles aí na sua opinião? Por mim, tá gurizada? Por mim. Que deve ser renovado. Na minha opinião, Léo Gomes, Nicolas deve ser contratado ou renovar o empréstimo. Kahneman, sem sobra de dúvidas. Cara, o Biel depende muito de como o Grêmio negociar, porque o valor dele não é muito barato, né? Mas é um jogador importante que tem evoluído bem. Atacantes. Cara, renovação, eu acho que nenhum deles, hein? Nem Emerson, nem Janderson, nem Diego Souza e nem Elksan, tá ligado? Pra ano que vem, acho que não vai rolar, não. O Diego Souza, cara, se renovasse com o valor lá embaixo, de repente, pra ele ser o nosso reserva. Mas precisa contratar um centroavante, de fato, que seja mais novo, que seja mais versátil. Um jogador diferenciado ali na frente. Diego Souza, pra uma reserva, ganhando menos, eu até renovaria. Comenta aí embaixo a opinião de vocês, o que vocês fariam com esses jogadores que o Grêmio tem pra acertar. Tanto a renovação, como a compra ou, então, a dispensa deles. Tamo junto, gurizada, até o próximo vídeo. Deixa o likezão, te inscreve no canal e comenta aí embaixo, hein? Comenta que é muito importante, quero saber a opinião de vocês. Valeu, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho